Dos seis deputados federais eleitos pelo PL de Santa Catarina em outubro do ano passado, cinco deles são muito próximos de Jair Bolsonaro. Especialmente quatro. Daniel Freitas e três representantes mulheres, Daniela Rainer, Carol Detone e Júlia Zanatta. O quinto é próximo, mas não tanto. Zé Trovão, o caminhoneiro que se notabilizou em várias paralisações nos últimos anos. Jorginho Getem, esse não. Bolsonaro nem o conhece direito. A ligação de Getem é mesmo com Jorginho Mello. Desses seis federais, nós temos aí três que são vistos como alternativas naturais para compor ao Senado em 2026, quando duas vagas estarão em jogo. O próprio Daniel, que foi uma alternativa em 2022 e que o próprio Bolsonaro pediu que se engajasse na campanha de Jorge Seif e teria ficado já com crédito para a próxima, sem falar em Carol Detone e Daniela Rainer, ambas do oeste catarinense. Carol foi recordista de voto nas eleições proporcionais. mais de 220 mil, perdeu para o Esperidão Amin, que na sua última eleição à Câmara Federal fez, se não falha a memória, quase 230. Mas, considerando a proporcionalidade, Carol acabou suplantando o atual senador. E Daniela, vale lembrar, foi vice-governadora logo no começo da gestão. Assim como Moisés da Silva distanciou-se do próprio Jair Bolsonaro, o fez em relação à sua companheira de chapa. Que, por muito pouco, não virou governadora. O voto do Sargento Lima, surpreendente, imputando responsabilidade no impeachment contra Moisés, mas liberando Daniela, voto esse confirmado na votação de Minerva pelo então presidente do TJ e presidente da comissão de impeachment, desembargador Ricardo Hesley, diante daquela situação, Daniela assumiu em duas oportunidades, nesse primeiro pedido de impeachment e no segundo. Uma segunda interinidade um pouquinho maior, praticamente em um mês. Mas, os deputados acharam por bem o retorno de Moisés. E aí respaldaram o seu governo. E não entregaram a administração estadual a Daniela Reiner. Porque se Daniela fosse efetivada, na condição de governadora, com o impeachment de Moisés, ela teria sido candidata à reeleição. Teria sido, ao natural, a candidata de Jair Bolsonaro. A quem sempre foi muito ligada. Era do PSL, Bolsonaro saiu, foi para o PL, ela igualmente. Seria governadora reeleita. Não teríamos tido o advento de Jorginho Melo. Ah, mas Jorginho Melo poderia disputar a indicação? Mas ela era governadora. Nome natural. De modo que, o PL já está de olho na majoritária. Só que em duas frentes. Tem Jorge aí, que é candidato à reeleição. Claro, em 26. Mas tem três liberais que vão querer uma das duas vagas ao Senado. Daniela, Carol e Daniel. É isso aí. Inscreva-se no nosso YouTube, compartilhe nossos conteúdos, e vá no blog e nas redes sociais. É isso aí.